Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios nunca sairá o Senhor Há tudo aquilo que deseja ocupar O Teu lugar dentro de mim Porque sou povo escolhido Teu Sou propriedade particular Eu conheço Tua voz Quando chamas o meu nome Se caminhar, escreve-se Eu parei que a vida canta do Deus e o céu Não me formo a dor, levou a Tua bandeira Perdi o ser fiel Minhas versões já vim Não vou me contaminar Como anjares, como anjares Que não serem pra Te adorar Minha licença, Rei de Deus Não vou me corromper Não vou negociar E eu vou me ocorrer Vou me manter de pé Não abro com ação Seguir na Deus e Fazer na minha fé Nunca lembre-me a vida canta do Deus Nunca lembre-me a vida canta do Deus O Deus tem o céu Não me curvo ao pecado Levanto a tua bandeira Prefiro ser fiel Minhas versões já vim Não vou me contaminar Como anjares, como anjares Que não serem pra Te adorar Minha licença, Rei de Deus Não vou me contaminar Não vou negociar Minha licença, Rei de Deus Não vou negociar Não abro com ação Não abro com ação Seguir na Deus e o fim Fazer na minha fé Eu sou, tenho o santo O Espírito de Deus A vida em mim Não provarei Os manjares no mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Eu me conforo Com a imunidade A cabeça me tira Eu não vou menos Exabéu Estou amado Pois a Babilônia Revencido Pela Babilônia De Deus Inicência, Rei de Deus Não vou limputar Eu não vou me incomodar Eu não vou,ukan O que mandei highest O que mandei de pé Arandulou a umção Servida tão Anjulina O que mandei ofim Eu amadora Não negociar, me acordo e eu morrer Tô vivo aqui de pé, não há louvão da ação Sempre indo até ouvir, cantando a minha fé As senhoras e as senhoras verdadeiras falam do nome do Senhor Jesus Aleluia, as irmãs de Baru, que vão louvar a senhora, a senhora Erika e Maria Vamos, brother Levanta o meu coração Transforma-me conforme a tua palhada Enche-me, atreve-me, se ache só a ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite e morra Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, escuta-me, Senhor E me conhece Levanta o meu coração Transforma-me conforme a tua palavra Deixe-me, escuta-me, se ache só a ti Então, usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha a noite e morra Ponte sobre as águas como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, sombra-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me Enche-me e usa-me Senhor Como um farol que brilha à noite Como pontes sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira Lembra que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Solta-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me e usa-me Solta-me Solta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor E usa-me Senhor E usa-me Um aleluia por agradecer a todas as palmas do Senhor.